gostaram do meu novo chapéu né? gostaram né? é um espetáculo, mas vamos ao que interessa lembra desse aqui que foi o passapasso anterior eu disse pra você que eu ia fazer um colorido só não fiz passadeiro, eu fiz um tapete mas ó, com um espetáculo meu tapete você quer aprender como é que você vai fazer esse aqui colorido com sobra de tecido? aqueles tecidinhos que você tem em casa, vamos aproveitar? quer aproveitar então? bom dia, pra quem é do dia, boa tarde, pra quem é da tarde muito boa noite, pra quem é da noite ateliê logo já lá se apresentando pra mais um Passapasso bem, eu mostrei pra vocês como é que eu fiz esse passo a passo aqui como é que eu fui criando esse passo a passo aqui e disse pra vocês que ia fazer um desse só que colorido com sobra de tecido pois bem, a bagunça está formada olha vou pegar, não tem só isso aqui não gente eu tenho mais umas duas caixas de tecido ali não tem tamanho aqui eu dei pra vocês a largura aqui que a gente foi fazendo esse patch aqui do meio primeiro nós vamos fazer esse patchwork aqui ó juntar esses tecidos aqui só que eu não vou trabalhar com tamanho nenhum não é o que tiver de 3, 5, 7, 9 a largura que tiver vamos compor primeiro esse aqui ó que nós vamos emendar um no outro então eu estou separando aqui ó tá estou pensando se eu boto floral aqui ou se eu misturo tudo mesmo faço um ninho de uma gafa a gafa se eu faço tudo no tom de verde isso tudo vai depender do tecido que eu tenho aqui tá então vamos lá vou tentar fazer uma composição louca aqui já mostro para vocês bem então olha só tudo colorido botei dei preferência a folhagem flores tá mas tem um aqui ó que não tem nada a ver ó tá vendo botei bem no meio posso até tirar ele e juntar aqui ó se houver necessidade eu coloco ele aqui embaixo tá esse aqui ó também é liso vamos vamos movimentar um pouquinho isso aqui vamos ver aqui como é que a gente faz aqui mas teoricamente é isso gente ó a largura deles é diferente o comprimento aqui ó eu coloquei com 17 por quê? porque eu vou fazer esse meio com 15 igual que eu fiz no outro então para eu poder refilar depois então eu coloquei 17 um centímetro de cada lado para eu poder né chegar aos 15 centímetros que eu quero aqui depois dele pronto então o que eu vou fazer ó direito com direito e vou passar um pezinho de máquina tá? direito com direito um pezinho de máquina direito com direito um pezinho de máquina e assim eu vou fazendo ó sucessivamente ó direito com direito e vou fazendo um pezinho de máquina o que que eu vou fazer gente? primeiro eu vou fazer essa tira para depois eu ver qual o tamanho do do fundo que eu vou fazer tá bom? se eu vou fazer um tapete ou se eu vou fazer uma passadeira igual a outra tá bom? então vou unir isso tudo aqui e já mostro para vocês bem então fiz a emenda passei gente tem que passar para ficar bem retinho mantive a costura para um lado só tá? como ele está com 17 eu quero colocá-lo em 15 ó estou usando duas réguas aqui para poder dar o tamanho certinho aqui tá? ó pronto gente quem não quiser fazer assim ó faz assim ó acho que assim é mais fácil igual que eu fiz no outro ó dobra no meio para não ficar uma coisa muito grande ó apesar de eu já ter cortado um lado aqui não tem problema que eu tenho dois centímetros sobrando ó dobra aqui no meio fica mais fácil assim ó dobra aqui e vamos cortar aqui ó a gente precisa de 15 como tá sobrando ó emparelhei aqui embaixo e corto aqui vou virar aqui minha tábua ó e vou cortar aqui pronto tá aí com 15 centímetros de largura não precisa acertar nem aqui em cima nem aqui certinho agora vamos ver um fogo aqui ó pode ser até essa largura mais ou menos que tá aqui e vamos fazer com esse tamanho que tá aqui ó nem muito grande nem muito pequeno ó ó ó ó podemos cortar ó nem tanto céu nem tanto a terra pronto vai ser esse tamanho aqui pequeno né gente mas é isso aí vai ser um tapete em vez de um de um de uma passadeira tá? vamos fazer aqui, acertar agora esse tecido aqui não sei quanto tem gente, vocês sabem que eu trabalho de olhômetro depois que eu acertar aqui aí eu digo pra vocês quanto é que sobrou aqui ó vou cortar aqui tá vendo gente, eu faço tudo de olhômetro acertar aqui e agora acertar a parte de cima pronto quanto ele ficou? vamos ver agora o tapete ficou com 41 por 56 tá? feito isso gente vamos fazer aqui uma diagonal aqui ó de lá pra cá tá? ó precisamos passar aqui uma linha simplesmente de guia gente, essa linha só vai servir pra guia pra gente, tá bom? mais nada ó canetinha comum mesmo ó então gente a metade de 15 é 7,5 então nós vamos posicionar aqui a régua no 7,5 e passar uma outra linha tanto de um lado quanto do outro ó uma linha aqui que vai nos servir de guia e outra linha aqui que também vai nos servir de guia aqui pronto, ó tá vendo? por quê? porque é aqui que a gente vai encaixar gente o nosso trabalho ó tá? nós vamos costurar usando essa beirada aqui quer alfinetar? gente, alfineta não quer? vai colocando aqui ó sem puxar gente e vai passando um pezinho de máquina aqui ó tanto de um lado quanto do outro aí nós vamos começar a fazer nosso trabalho tá bom? aqui no meio gente vamos marcar aqui ó também pra gente saber poder se guiar aonde é o meio a gente se guiar aonde é o meio da nossa faixa ó aqui e aqui a mesma coisa ó faz um biquinho em cada ponta só pra gente saber onde é que é o meio da nossa faixa tá? porque o meio né? aqui é diagonal ó aqui ó diagonal e lá em cima diagonal então a gente pode se guiar por aqui que a gente vai conseguir ó encaixar nossa faixa direitinha então coloca os alfinetes se houver necessidade se você não tiver muita prática tendo prática é só colocar aqui em baixo uma costura aqui e uma costura aqui e vamos começar a montar a nossa lateral no patchwork tá bom? passei a costura agora o que nós vamos fazer vamos dar uma acertada aqui ó pra gente delimitar o nosso trabalho ó senão a gente perde um pouco né o nosso foco aqui conforme a gente vai fazer o trabalho turma não deixe de compartilhar se inscrever dá like dá like é aquela mãozinha assim ó tá? pra cima o nome disso é like não tá economizando o dedo não mete o dedo nisso aí compartilha aí dá like pra mim tá bom? agora gente o que eu vou fazer aqui? eu vou colocar as faixas né? como eu disse pra vocês as faixas não tem tamanho nenhum aqui ó não tem tamanho nenhum não quero nem saber vou chamar bão aqui ó só tem que ter o tamanho né? ó vou botar aqui ó esse verde grande aqui ó ó verde aqui não vou deixar esse verde de repente pra fazer a moldura dele em volta tá bem grande esse verde deixa eu ver esse aqui também mudou é assim mesmo gente ó vai medindo vai vendo se dá se não der emenda uma na outra chega aqui bota uma costura aqui emenda uma na outra de cor diferente tá? bota uma larga bota uma estreita ó pode botar essa larga aqui ó ou corta ela no meio bota uma do lado de cá ou tá do lado de cá entendeu? ó aí o que você vai fazer ó direito com direito opa direito com direito vai passar aqui um pezinho de máquina abrir ó bater no ferro aqui pra isso aqui ficar bem esticadinho tá? e o que as faixas que você for colocando lá de cá você vai colocando lá de lá colocou essa aqui vamos vir com essa aqui ó direito com direito e virou vamos vir com outra ó direito com direito e virou gente aleatório tá vendo? não tem nada aqui de tamanho mesmo tamanho não ó direito com direito e virou não pode esquecer de pegar e bater com ferro pra ficar bem esticado gente se der o trabalho de vocês vocês vão ter esse trabalho todo e o trabalho vai ficar todo enrugado tá? então presta atenção no ferro não economize na luz não hein seu trabalho depende da luz da energia tá bom? então vou fazer esse lado aqui já mostro pra vocês como é que vai ficar sem tamanho gente aleatório sem cor sem nada se prende a nada ó já fiz aqui quando chegar aqui gente pra vocês não se perderem vai cortando também esses pedaços aqui ó tá? ó vai cortando pra vocês saberem onde é que começa a costura e onde é que termina a costura tá bom? pronto passei aqui ó agora vou vir com outro pedaço aqui gente aleatório ó e vou colocar aqui ó tá? direito ó esse aqui tá até emendado tá vendo? você pode emendar da mesma cor ou você pode emendar de cores diferentes tanto faz ó é porque eu tenho pedaços grandes se não sairia emendando isso ó direito com direito e vamos fazer sem largura tô frisando bem isso pra vocês não se prenderem em largura tá? então vou terminar esse lado aqui já mostro pra vocês como é que vai ficar eita nessa bagunça aqui que a gente faz ó ó já terminei esse lado agora vou terminar esse lado aqui eu vou fazer esse lado aqui gente tá vendo? fui seguindo os pedacinhos que eu fui achando fui colocando não tem lógica nenhuma tá? então agora eu vou colocar um pedaço do lado de car ó e vou começar a fazer aqui a mesma coisa tá vendo gente? como é que fica retinho por quê? porque eu usei o ferro gente então não se prenda em economizar ferro tá? aqui faltou um pedacinho ou você bota aqui um pedacinho pra lá ou você deixa aqui tem problema nenhum por quê? porque quando a gente fizer aqui ó o viés aqui esse pedaço vai tampar mas se você quiser colocar pode colocar então agora eu vou fazer essa parte de cá tá? mesma coisa ó direito com direito e vira tá? esse aqui é pequeno tem que arranjar o maior bem turma ó esse lado ele já tinha fechado fechando esse outro aqui agora vou desvirar aqui ó e vou acertar de acordo com o tecido que tá aqui embaixo ó ou você corta isso cada vez que você coloca um ou você corta agora tudo de uma vez só tá? aí é com vocês ih! minha mão hoje tá me atorta ó olha como é que ficou opa! gostaram do tapetinho? fiz um tapetinho mas podia ter feito uma passadeira tá? agora gente você pode decidir aqui um monte de coisa por exemplo você pode chegar aqui e colocar uma manta tá? aí você vai ter que vir aqui e fazer um quilte aqui tá? não quer colocar manta? chega aqui pode deixar assim a partir do momento que você fez a parte aqui de baixo com a mesma cor de linha do tecido você pode deixar aqui a... do jeito que está tá vendo? sem problema nenhum ou você pode também vir aqui e colocar um outro forro aqui em cima ó vem aqui e coloca um outro forro aqui em cima tá? pra ninguém ver esse esse pês-ponto todo aqui e ficar um trabalho mais resistente porque assim ele fica muito levinho com mais um forro ele fica mais encortado tá bom? então você pode fazer esse forro você pode fazer ó direito do tecido com direito esse forro aqui não dá gente porque esse aqui tá pequeno tá? mas vou simular aqui pra vocês tá? vamos dizer que esteja certinho aí você vai fazer ó você vai começar aqui vai dar aqui você dá um retrocesso você vai costurar a volta dele todinho quando chegar aqui você começou aqui quando chegar aqui você dá retrocesso e continua por quê? porque nós vamos desmanchar depois esse pedaço aqui pra poder desvirar o trabalho e essa parte aqui ficar como a parte direita aí o que você faz? passa um pontinho apenas em volta de todo o trabalho tá pronto terminou não quer fazer assim gente? ó o que você vai fazer? o forro ó vai pegar o forro vai colocar ele certinho aqui em cima tá? certinho vem com a cola temporária que é essa cola aqui ó e fixa esse forro aqui tá? fixa ele aqui aí você vai fazer aqui em volta um viés como foi feito nesse aqui ó aqui ó um viés como foi feito nesse aqui você pode fazer um viés largo você pode fazer um viés estreito meu gato dormiu aqui ó tá tudo cheio de pelo tá vendo? você vai fazer esse viés aqui em volta tá? ó esse aqui foi mais estreito que esse porque esse aqui tá mais pra tapete do que pra passadeira tá? então o que que eu vou fazer aqui eu bem não sei gente eu tô pensando porque pra eu fazer com viés eu vou ter que colocar uma emenda aqui ó porque esse aqui não está dando para fazer e eu não tenho mais tecido ó tá vendo? vou ver aqui o que que eu vou fazer bem resolvi colocar o forro embaixo tá? e fazer uma borda igual que eu fiz no preto e branco então o que que eu vou fazer ó como meu tecido não dava aqui ó eu fiz uma emenda aqui porque aqui não tem problema aparecer a parte de baixo essa aqui é forro não tem problema tá? então eu fiz uma emenda aqui o que que eu vou fazer ó puxar o sempre corte o tecido gente um pouquinho maior do que o que você tá fazendo tá? aqui por acaso ficou um pouco bem maior mas não tem problema não tá? tranquilo? feito isso ó pega a cola temporária ou alfineta gente não tem cola temporária pode alfinetar sem problema nenhum alfineta aqui direitinho tá? e depois você vai cortar aqui em volta a cola ajuda muito muita coisa mesmo ó colou aqui ó vira você já tem aqui ó sempre do meio pras pontas gente ó pra ficar bem esticado e você poder trabalhar tranquilamente com o seu tapete ó sem encharcar hein gente pode encharcar não ó vai puxando ó que ele vai esticando e aderindo ao seu trabalho embaixo feito isso gente vê se não sobrou assim muita coisa ó tá vendo? aqui ó muita cola deixa manchado tá? então cuidado não espirra muito de pertinho não tá? aí ó colou vamos chegar aqui agora e vamos cortar essa rebarba toda de acordo com o tecido que a gente fez em cima né? ó aqui ó ó ó ó ó Vamos lá. Aí, ó. Viu? Refilado, bonitinho, lindão. Do jeitinho que a gente queria. Bota uma colinha aqui, ó. Ou um alfinete, tanto faz. Bota qualquer coisa aí pra você segurar aqui, ó. As pontas. Pra, na hora que a gente fizer aqui o barradinho em volta. Isso aqui não soltar. Tá? Ó, tá vendo? Faltou um pedacinho nas pontas. Não tem problema não que nós vamos tampar agora isso aqui com o viés. Ó, a parte de trás. Tá? Então agora nós vamos colocar aqui um viés. Gente, vocês podem colocar aqui o viés que vocês quiserem. Pode ser até o viés pronto. Que é muito mais rápido e muito mais fácil de colocar. Tá? Aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui, ó? Do lado do avesso. Vou colocar aqui, ó. Direito com o avesso do tecido. Passar um pezinho de máquina. Depois eu vou virar aqui, ó. E vir aqui. E fazer uma dobra. Ó. Aqui, ó. Tá? Você pode fazer esse barrado aqui, ó. Mais grosso. Isso é com você. Tá? Você faz aqui a cor que você quiser. O jeito que você quiser. O mesmo que eu fizer do lado de cá, gente. Eu vou fazer do lado de lá. Tá? Então, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Lado direito com o avesso. E vou passar aqui um pezinho de máquina. Não precisa, gente. Deixar sobra nesse aqui não, tá? Você pode cortar aqui. Praticamente do mesmo tamanho. Porque o acabamento vai vir com a outra faixa. Ó. Tá? Então, vou colocar um desse lado e um desse. Me aguarda aí. Bem, Toma. Já pregui esse lado aqui, ó. Como é que eu fiz isso aqui, ó. Né? Direito, né? Pro lado de baixo do tapete. Passei um pezinho de máquina. Dobrei. Fiz uma dobrinha aqui, ó. E passei aqui a costura. Então, ficou assim, ó. Tá? Feito aqui, gente. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que agora nós temos que deixar sobrar um pedacinho pra cá. Ó. Sobrar um pedaço pra cá e um pedaço pra cá. Tá? Porque esse vai ser o nosso acabamento. Você vai fazer a mesma coisa. Passar um pezinho de máquina aqui. Virar, ó. Virar, né? Quando chegar aqui, ou você, ó. Ou você dobra pra cá, vira pra cá e dá mais uma dobra. Tá? Ou você vira tudo pra cá e faz as duas dobrinhas que tem que fazer e faz o acabamento. Aí é com você. Você faz do jeito que você achar melhor essa dobrinha aqui. Tá bom? Então, vou fazer esse lado e o lado de lá e já mostro pra vocês o final. E aí, gostaram do passo a passo? Viu como é fácil? Viu como é que você não precisa esquentar a sua cabeça e como você pode economizar um dinheiro pros retalhos que você tem em casa? Pode mesclar também os tecidos, gente. Não precisa ser só tricoline, não. Mas cuidado. Quando você misturar tecido, cuidado que tem tecidos que não aguentam a ferro. Aí, se você for passar o seu tapete, aí já viu, né? Pode, ó. Eu erro com o meu tecido. Por exemplo, oxfork. Oxfork não aguenta ferro, tá bom? Então, presta atenção quando você for unir tecidos diferentes, ok? Print, jeans, tricoline, pestolene. Tudo isso você pode misturar, fazendo ninho de magapagapa que dá tudo certo, tá bom? Agora, vou mandar uns beijinhos, tá bom? A Isabel Vira de Dourado, Mato Grosso do Sul. Beijo, 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 Isabel. A Darcy, aqui, minha vizinha. São Gonçalo, beijo. A Esmeralda de Olinda, Pernambuco. E a Divani de Floripa. Beijo, beijo, beijo pra vocês, tá bom? Beijo bem grande, bem grande, bem agulho. Então, é isso aí, gente. Quem quiser meus moldes, minha calculadora de precificação. É só entrar em contato comigo aqui, rola aqui, que vai ter meu telefone. Peraí, peraí. O chapéu está um pouquinho todo. Peraí, agora está bom. Chapelão agora, né? Gostada, ficou linda, não fico? Qualquer jeito. Vamos voltar ao que eu estava falando. Então, meus moldes, então, é só rolar aqui a barra aqui, que tem tudo ali. Quer comprar também? Eu estou vendendo no Mercado Nível. Acesse o link aí embaixo e vai lá. Caso não consiga, deixe uma mensagem que eu entro em contato com vocês e faço o link pra vocês. Tá bom? Então, vamos ao que interessa agora, então. Fiz esse, não fiz? Então, olha só. Estou colocando esse pra vocês verem como é que ficou o ensino, tá? Ó. Vem pra cá. Vem pra lá. Ó. Gostar? Gostar? Ficou muito lindo. Ficou? Aí. Tá vendo? Faixas de variadas largura, né? Tamanho não. Tamanho também, né? Mas largura. Você pode emendar uma faixa na outra. Não tem problema nenhum. Fazer uma coisa bem mais colorida. Aqui dentro você pode fazer com estamparia, por exemplo, de poá. Faz tudo de poazinho aqui, ó. Vai ficar lindo também. Olha. Usa a imaginação. Usa a criatividade. Porque seus trabalhos vão ficar lindo. E, gente, não esquece. Eu brigo com vocês e vou continuar brigando. Presta atenção você aí do outro lado. Fude o ferro. Tá bom? Usa o ferro. Porque vocês passando sempre... Olha como é que fica. Retinho. Não fica nada enrugado. De ruga que já basta a nossa cut. Não é verdade? É isso aí, meu povo. Vou ficando por aqui. Beijo lindo no coraçãozinho, ó. De todos vocês. Eu que fui. Mas eu falo.